Fala pessoal, João, tá beleza? Hoje vamos unbox numa fonte da Sigma Tech, a modelo Taurus 600 que recebemos aqui pra vocês, tá? Eu vou tirar o plástico aqui dela pra não dar reflexo no vídeo, mas antes vou mostrar aqui pra vocês essa etiquetazinha que vem aqui quando você comprar um produto avulso em alguma outra loja, em qualquer loja. Você faça esse procedimento que tá dizendo nessa etiqueta e pra você ter o RMA em 72 horas, o RMA direto com o fabricante, com o fornecedor lá, que é um RMA muito rápido e prático que vai te ajudar e agilizar. Então vamos tirar esse plástico aqui, então vocês quando vêm vão estar enxergando nada aí. A caixa dela é bem bacana, vamos abrir aqui. A etiqueta vem do plástico, né? Então vocês façam o procedimento e lembrando que vocês podem acessar o grupo que tá aí na descrição desse vídeo e participar de sorteios, tirar dúvidas, tirar especificações. Se vocês quiserem ver sobre fontes, pergunta pro Alexandre lá no grupo lá que ele manja de fonte, então vocês tiram dúvida com eles lá sobre fonte, tá? Porque especificações técnicas, essas coisas é com o Alexandre lá, ele que manja desses Paranauê. Aí nós vamos apenas apresentar o produto pra vocês aqui. Aí é que o desafio. É. Eu ia entrar lá só com as perguntas pra ver se ele manja mesmo. Se ele manja mesmo, né? É isso aí. É isso aí, vai lá, entra no grupo lá, se participa, vai além de concorrer de sorteios, pode tirar dúvidas, tá? Vamos ver o unboxing da parte frontal aqui da caixa. Ela é 80 Plus Bronze, tá? É uma fonte que tem quantos anos de garantia? Deixa eu lembrar, 3 anos de garantia. Isso aí, 3 anos de garantia e RMA em 72 horas no Brasil, tá? Você fazendo o procedimento. Então é uma fonte com 3 anos de garantia bem bacana. Parte frontal da caixa, na parte do lado aqui não tem nada. A parte de trás aqui, aqui tem algumas especificações técnicas dessas, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Dá um pause no vídeo aí pra comprar. As principais informações eu vou passar pra vocês, como os cabos e tudo mais. Ela vem com os cabos totalmente pretos, então é uma fonte bem bacana. Vamos abrir ela aqui. A caixa dela abre aqui. Ela vem com o cabo de energia, que é o diferencial, porque as outras fontes que a gente tem não vem. Nenhuma das outras fontes tem, né? Já no padrão brasileiro. Padrão que todo mundo tem que trocar a soma de casa. Vamos tirar ela aqui toda. Vamos ver os detalhes dela aqui, tá? Ela é uma fonte semimodular. Já explico a diferença pra quem vai se perguntar, por que semimodular? Aqui vem o manualzinho. Especificações dela, que vocês podem olhar, tá? Não tem nada de muito mais, não. Ligar os cabos, parafusar, todo mundo vai saber. E aqui vem quatro parafusinhos. Esses já são pretos e três presilhas. Três presilhazinhas. Vamos começar pela fonte. Vamos abrir aqui, ó. Tá. Aqui o... Parte de baixo do fã dela, laranjão. Fã laranja, bem diferente, né? Normalmente o fã, normalmente todos os fãs são pretos. Esse aqui, no caso, é laranja. Então, bem bacana o design. Até porque a fonte é toda preta e laranja, deve ser por causa disso, né? Provavelmente por isso que é laranja, né? Desse lado aqui, o modelo dela, Tauro 600. Tá? Tem mais especificações que vocês já viram na caixa. Bem bacana, cara. O design dela. Desse outro lado aqui, também. Tem um Tauro desenhado. Tem um Tauro desenhado, né, cara? Não tem nada. Se ele era errado, o Tauro é touro. Pior, né? Vai saber. Aqui tem o cabinho que já vem nela. Então, por isso que ela é semi-modular, tá, pessoal? Se ela fosse full modular, não teria esses cabos, tá? Ela vem com o de 24 pinos e o do processador aqui de 2x4, tá? 8 pinos pro seu processador. Se for só 4, você liga só 1. E aqui ela tem as outras conexões que você vai... Olha. Ah, esse detalhe aqui eu ia comentar depois desse aqui, né? Vem tudo colorido, né? É, esse aqui é um detalhe bem importante, ó, cara. Vem tudo pretinho. A maioria das fontes aqui é tudo colorido. A maioria daquele amarelo, vermelho, verde, rosa, roxo, tudo essas cores. E aqui vem os cabos extras da fonte, que você só vai usar o que você precisa, tá? Então, se você não precisar todos, você não precisa usar. O que acontece? Você abre ele aqui. Ó, você tem 3 cabos... Não fugi o nome. Moleques, né? Moleques. Moleques, 3 moleques. Ah, vou usar pra ligar meus fãs. Você vai engatar ele aqui na fonte, tá? Então, você vai engatando aqui. É bem prático. Vou engatar somente com o azar. Ah, eu preciso só mais um SATA. Então, pega o cabo de SATA aqui e vai engatar ele também. Aqui temos 3 SATAs. Aqui mais 3 SATAs. Então, são 6 SATAs pra você. E aqui temos o PCI Express. PCI Express dela aqui. Deixa eu tirar aqui. A maioria da galera vai ligar um de SATA e um de placa de vídeo. É, e aqui o PCI Express é 2x6 mais 2, tá? Até de 8 aqui, conexão de 8 pinos. Uma GTX 970, pode ligar de boa, tranquilamente. Uma fonte 600 segura. Então, bem, essa aqui é uma fonte, cara, que tem um custo-benefício bem interessante, tá? Ela é uma fonte... A gente não trabalha... A gente não trabalha com essa fonte. Então, não sei te dizer valores que ela tá ou não. Mas você pode pesquisar. Segundo informações que a gente tem da Stigma Tech, essa fonte tem... É uma das fontes bem vendidas no Brasil. Sai bastante. Eles vendem bastante essa fonte aqui dentro do Brasil pra diversas lojas. E o público curte bastante também ela aqui. Então, se você tem essa fonte... A garantia dela é 3 anos, né? É 3 anos. Deixa eu só confirmar aqui na minha cola. 3 anos de garantia. Isso aí. E os cabos... Troca em 72 horas. Troca em 72 horas fazendo o cadastro ali no site. Então, cara, vocês podem ficar bem tranquilos. Digamos, quanto a RMA você precisar, tu vai ter a garantia, tá? Vocês podem dar uma olhadinha em algumas lojas, se você tiver interesse. Se você tem essa fonte ou tem alguma outra fonte Stigma Tech, deixe sua experiência pra nós aí nos comentários. O que você acha, o que você não acha da marca, o que você tem, você teve problemas, foi trocado o RMA. Então, esse feedback do público é bem importante, tá? A gente precisa trocar informações com vocês também pra gente ver como funciona. Se realmente está funcionando, se não está funcionando, porque eles estão prometendo 72 horas e às vezes tem que cumprir. Então, vocês podem ficar bem ligados quanto a isso. Qualquer produtos que vocês comprarem dentro dessa linha que a gente está apresentando aqui no canal, vocês têm RMA no Brasil e trocam 72 horas fazendo esse procedimento daquela etiqueta, né? Que é um cadastro bem simples e ainda você concorre a sorteios, tá? E vocês podem entrar no grupo que está aí na descrição pedindo informações. Ah, qual os capacitores que aquela fonte Taurus 600 tem? Vai lá, pergunta pro Alexandre. Vamos botar o Alexandre na... Eu quero ele responder. Eu quero ele só ver. Vamos botar o Alexandre na Forca agora. Vamos deixar o Alexandre na Forca. Entrando no grupo lá, pergunta pra ele. Qual os capacitores tem? Como é que é aquela fonte? Não sei o quê. Então, pergunta e dúvidas técnicas, ele está lá pra responder e saná-las pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O site da... Não, deixa eu botar a minha cola aqui, cara. Não, é só da 700. Da 700 tem. Essa aqui eu acho que não tem. Se tiver, se tiver algum site que fez review de teste dela, eu vou deixar na descrição, que eu não recordo se tem ou não tem. Mas pede pro Alexandre também que ele, se ele tiver, ele vai mandar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e deixe seus comentários que é muito importante e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço a todos, valeu e foi!